Música Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos Daqui a pouquinho tem início a décima sessão ordinária E hoje a pauta do grande expediente está bastante extensa com 118 itens São 76 requerimentos para serem discutidos e votados E 42 projetos para serem deliberados das comissões permanentes do Legislativo Onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres Na ordem do dia há 24 itens 15 deles já tem os pareceres e podem de fato ser votados em plenário Entre eles há 8 vetos da Prefeitura em projetos elaborados pelos vereadores Para derrubar um veto é preciso de maioria absoluta do plenário Além disso neste mês de março estão na pauta dois projetos que tratam dos direitos das mulheres Uma das propostas da vereadora Carol Ribeiro Prevê o fornecimento de absorventes higiênicos na rede pública municipal de ensino Já um outro item elaborado pela vereadora Marcia Tasquete Autoriza o Poder Executivo a criar o aplicativo SOS Mulher Contra a violência de gênero Então deixa eu acompanhar daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara Sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania A número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os trabalhos da décima sessão ordinária Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Passamos ao pequeno expediente Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá Sempre pontual, hein vereadora? Boa tarde a todos e a todas e a todos que nos assistem pela TV Câmara Os que estão aqui presentes Boa tarde a vereadora Marcia Tasquete E aos vereadores aqui presentes Senhor presidente Eu gostaria de parabenizá-lo pela última sessão Essa sessão foi uma sessão simbólica De grande importância Foi um ato onde o senhor mostra Que nós podemos, queremos e iremos um dia ocupar todo esse espaço da mesa Muito obrigada, parabéns A segunda questão que eu gostaria de falar É sobre o que ocorreu na véspera do Dia das Mulheres Em Santana Feira de Santana, na Bahia Um menino de três anos Imaginem, vereadores e vereadoras Uma médica Perguntar para uma menina de três anos Se ela era filha de urubu Ou de macaco Veja Racismo dentro da saúde Isso demonstra que as faculdades de medicina Precisam, além de descecar um cadáver Mostrar como se relaciona com uma pessoa E o Dr. Guilherme que está aqui nos assistindo Boa tarde Isso é uma vergonha Isso é uma violência sem par Para uma criança de três anos A família fez o boletim de ocorrência Para o grupo médio E o grupo respondeu Como sempre a mesma coisa Vamos abrir uma sindicância Nós não queremos sindicância somente Racismo é crime E se os pais fizeram isso O mínimo é afastar essa médica E tomar as medidas cabíveis Em um caso de racismo Não podemos tolerar racismo De forma nenhuma Mas, falando em mulher Nesse mês da mulher Vocês sabem que eu estou de lilás Por causa do mês da mulher Eu gostaria de refletir aqui Sobre um ocorrido Sobre o caso da Malu A Malu nasceu morta Por insuficiência placentária Sabe o que significa isso? Significa que ela morreu De asfixia e de fome Isso não é De maneira nenhuma Admissível Em qualquer tratamento De mulher que está grávida Ela, a mãe Era obesa Tinha hipertensão Tinha diabetes E, a partir dos sete meses A Malu Diminuiu o ritmo De movimentação Que ela vinha tendo E a médica dizia para ela A Malu está preguiçosa Não Ela nasceu Completa Nath morta Por causa Dessa insuficiência Placentária Por isso Eu queria Colocar aqui Para a comissão De saúde E principalmente Para a vereadora Que está aqui Márcia Nós precisamos De fazer Uma ida Aos hospitais Para ver como está sendo Feito O pré-natal O pré-natal De uma pessoa Que já é um parto De risco Não poderá ser feito Apenas um ultrassom E deve ser checado Se Esse bebê Está Suficientemente Alimentado Pela placenta Por isso No mês da mulher Eu quero deixar Bem claro Não adianta dizer Dá flores Chocolate Beijinhos Isso ajuda Mas nós queremos Para a mulher Uma saúde De qualidade Com Ginecologista Para todas as mulheres E não só Para as que estão grávidas Com a palavra Vereador Wesley Casaforte Muito boa tarde Senhor presidente Nobres pares A assessoria Da câmara municipal Dos colegas vereadores Todo o público presente Que nos acompanha em casa Pela tv câmara guarulhos Senhor presidente Venham no dia de hoje A essa tribuna Repercutir Algo Que vem Há tempos Mas que isso Vem agravando E muito Já de alguns anos Para cá Quero falar aqui hoje Sobre a questão Da segurança Pública Dentro do município De Guarulhos São Inúmeros Casos de furtos E roubos Roubos de celulares Furtos De cabeamento De energia De hidrômetro De água De equipamento De ar condicionado Das unidades básicas De saúde De cabeamentos E bombas Por parte Da Sabesp Isso trazendo Grandes danos E prejuízos A toda a população Quero chamar aqui A atenção Dessa casa Ao secretário De segurança Pública Do estado De São Paulo E ao governador Do estado O senhor Tarcísio Que possa ter Um olhar Um olhar Para a cidade De Guarulhos Não é possível O estado De São Paulo Um dos maiores Estados Aliás O maior estado Do nosso país Um estado Rico E esses números Alarmantes Cadê a inteligência Da polícia Cadê os investimentos Por parte Do governo Do estado Porque não é somente Cobrar o policial Nós temos que Cobrar Quem por direito Secretário De segurança De segurança Pública Do estado De São Paulo Tenha um olhar Para a nossa cidade Ninguém aguenta mais Sair da sua casa Do seu trabalho Ou seu filho Ir para a escola Ou para a faculdade E ser vítima De roubo De celular Até quando Qual que é o posicionamento Que está tendo Diante do governo Do estado Com essas questões De intervenção Dentro do nosso município As unidades de saúde Que por muitas Às vezes As pessoas Nem sabem O que está acontecendo E quando Para seu atendimento Quando vai ver Por que Acabou o atendimento Por que Que não está atendendo Por que Foi furtado Os cabeamentos Por que Foi furtado Bombas de água De abastecimento Quero que fique Registrado Nessa casa Senhor presidente Um pedido Dessa casa Para a secretaria Do governo Do estado De São Paulo Secretaria de segurança Pública Do estado E para o governador Do estado De São Paulo Que a gente Possa Ter uma resposta Que essa casa Tenha uma resposta Do governo Do estado Porque É inadmissível O grande Índice Alarmantes De roubos E furtos Dentro da cidade de Guarulhos Com a palavra A vereadora Márcia Taskid Boa tarde Boa tarde a todos Vereadores e vereadoras A toda a casa A todo o público Que aqui Se faz presente E também Aqueles que nos assistem Pela TV Câmara Seu presidente O que me traz aqui É passar para Para os vereadores E também Para a vossa excelência O que está acontecendo No hospital HMU Tem mais de um ano Que eu estou falando A respeito Da chuva Que cada Chuva Cada pingo Parece que cai Na cidade Desaba um pedaço Do teto Do HMU Será que vai Precisar Acontecer Uma fatalidade De machucar Ou um trabalhador Que trabalha Lá no HMU Ou machucar Um paciente Um acompanhante A ponto De acontecer Algo grave Para que a prefeitura Tome uma providência Com relação Ao que está acontecendo Com o HMU Lá no contrato Eu chamei A atenção Da direção Da Santa Casa De São Bernardo Que é exatamente Quem administra O hospital De urgência e emergência O HMU E o que eles falam É que eles estão Aguardando Porque a prefeitura Vai consertar Eu estive lendo Seu presidente O contrato E realmente Tem coisas lá Que não dá Para a gente Tirar Da Santa Casa De São Bernardo Deixar de pagar Insumos Trabalhadores O que tem que ser pago Para pagar o telhado O telhado Está totalmente Destruído Em qualquer local Que nós subirmos Que nós entrarmos No andar de cima Do HMU Onde fica a diretoria Basta abrir Qualquer Daquelas janelas Que vossas excelências Vão identificar Que o telhado Do HMU Está em ruína Está totalmente Enferrujado Então a água Está entrando Por aquele local Está caindo Onde é gesso E está desabando Toda a área Do HMU Aconteceu isso Na triagem Aconteceu isso Em outros lugares Inclusive Onde será colocado Uma cadeira De dentista Para que seja Os buco maxilo Atendam A parte De dentista De cirurgia Simplesmente Não dá para instalar A cadeira Já tem a cadeira De dentista Que é uma coisa Que a gente lutou muito Discutiu muito Para ter essa cadeira A cadeira Já existe Mas não pode ser instalado Senhores vereadores E vereadoras Não pode ser instalada Essa cadeira Porque está chovendo No lugar Está chovendo Está lagando Tudo Então ou seja Não só Estamos correndo Um risco Desnecessário De machucar Alguém Dentro do hospital Como também Estamos correndo O risco De perder Patrimônio público Como é o caso Da cadeira De macas E um monte De coisas Que estão Se acabando Pela chuva Até quando Nós vamos Aguardar isso Eu peço Ao prefeito Gute Que chame A atenção Do secretário Doutor Ricardo Rui Ele deve Colocar o pé Dele Dentro Lá Do hospital HMU E chamar Essa casa Chamar vereadores Porque somos Nós vereadores Que recebemos Essas denúncias Eu recebi No dia da chuva Mais de 300 denúncias Pedindo que eu Vereadora Faça alguma coisa Eu tenho certeza Que muitos vereadores Aqui nessa casa Também receberam Essa denúncia Só que é difícil A gente explicar Para a população Que quem tem A obrigação Nós temos A obrigação De cobrar De fiscalizar E esse trabalho Graças a Deus Essa vereadora Faz muito bem Todos os dias Mas o trabalho De lá Assinar o cheque Para consertar Aquele telhado Para evitar Uma fatalidade Ali dentro Esse papel Não é do vereador Esse papel É do prefeito Do Gute E do secretário De saúde Que aliás Não faz E tem muito tempo Que não faz Então seu presidente Vamos observar isso Viu vereadores E vereadoras Nós temos que nos unir Conforme a A vereadora Para encerrar Que me antecedeu Para encerrar Presidente A Janete Pietá Ela me antecedeu E ela falou muito bem Nós temos que dar a mão E ir lá Fazer essa fiscalização E dizer para o prefeito Até quando Que ele vai esperar Essa vergonha Que está O teto do HMU É isso Vamos juntas Vereadora É isso seu presidente Com a palavra Vereador Leandro Dourado Boa tarde A todos E a todas O público presente O que me traz hoje Aqui a essa tribuna É Chamar atenção Um pouco Nesse período De chuvas fortes A gente está vendo A sociedade A população Sendo afetada De uma forma Muito trágica A qual Eu sempre venho aqui Essa tribuna Citar E levar sempre Ao conhecimento De todos A falta De zeladoria Da cidade de Guarulhas O prefeito Guti Ele No primeiro Na primeira gestão dele Ele propôs Aqui nessa casa A extinção Da Proguaru A qual Não participei Daquele processo De votação Da Proguaru Mas participei Sim Da comissão De estudos Onde mostrava Todo o impacto Orçamentário Da extinta Proguaru A qual Assumo aqui Nessa tribuna Que me arrependo Me arrependo Muito Me arrependo Até o último Fio de cabelo Que eu tenho E olha que não é pouco Viu Presidente Tem bastante cabelo Aqui Tem um topete Grande Só que fora Não é só o meu topete Que é grande não A audácia E a cara de pau Do prefeito Guti É maior do que o meu topete Muito maior Porque ele disse Que empregar Todo mundo Da extinta Proguaru Em reunião Que teve Com os vereadores Não, olha A empresa Realmente Não tem Condições Econômicas Para se manter Mas ele falou Que ia empregar Todo mundo E até hoje Até hoje Existe uma comissão De ex-funcionários Da Proguaru A qual Venho dialogando E A maioria A maioria A maioria Esmagadora Dos ex-funcionários Da Proguaru Continuam sem empregos Foi mais uma Promessa Não cumprida Do prefeito Guti Que ia empregar Todo esse pessoal Só que Não para por aí O prefeito Guti Ele continua E o plano dele Qual que era a ideia Do prefeito Guti Que ele ia ter Uma zeladoria Na cidade de Guarulhos Uma zeladoria Que seria Um modelo Só se for um modelo De péssima gestão Um modelo De péssima gestão Porque a gente anda Na cidade O que a gente vê? A gente vê buracos Buracos atrás de buracos Parece que tem horas Tem momentos Que eu tenho dúvidas Se eu estou andando Na cidade de Guarulhos Ou se eu estou andando Na lua De tanta cratera Que tem pela cidade Tanta cratera A impressão Às vezes É que a gente está na lua Então A zeladoria Ela não está sendo feita Como foi prometido O mato A gente vê mato Crescendo para tudo Quanto é lado Para tudo quanto é lado Se o prefeito Se o prefeito Guti Resolvesse Ensacar o mato E fazer feno Talvez a gente poderia Ter uma arrecadação Muito maior Porque mato Tem aqui na cidade Torto à direita Torto à direita E a gente tem Algumas empresas aqui A qual eu estou Aguardando também Resposta A alguns requerimentos Principalmente Principalmente Da empresa A3 A empresa A3 Que tem um Requerimento feito Porque eu quero saber Qual que é esse contrato Com essa A3 Um contrato na esfera De quase 50 milhões Para alocação De máquinas e equipamentos Que eu quero saber Se justifica Alugar Todo esse equipamento Porque no ano De 2017 2018 Foi 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 matéria De fiscalização De auditoria Do Tribunal de Contas Da União Essa mesma empresa A3 Que prestava serviço Para a Proguaru Com um valor Muito menor Do que isso Muito menor Do que esses 50 milhões Era algo em torno De 3,5 milhões E que já passava Já de 80% De reajuste Do contrato Na época Agora quer dizer Justifica Será Contratar Alugar Máquinas e equipamentos Não daria para comprar Essas máquinas Esses equipamentos Com o mesmo valor Então Solicito Que a cópia Desse requerimento Ela seja encaminhada Para o Ministério Público E que seja encaminhada Também Para o Tribunal de Contas Então O Ministério Público E o Tribunal de Contas Tem que ter a resposta Desse requerimento Também Porque fazem parte Já estão acompanhando Faz tempo Que estão acompanhando Essa questão De ser empresa 3 No que envolvia A extinta Proguaru Quer dizer A3 A empresa A3 É 1 mais 2 3 Porque eu falei Porque eu falei o que A6 A3 A3 Que fique claro Então Um contrato de quase 50 milhões É injustificável Quer dizer Recentemente agora Nos últimos dias O Tribunal de Contas Barrou um processo Que tinha também De quase 50 milhões De quase 50 milhões De compras De móveis Equipamentos De escritório Para a Secretaria de Educação Quer dizer Eu acho que o número De quase 50 milhões Para o prefeito Guti Está sendo cada vez Mais atrativo Olha 50 milhões É um número Que eu acho Que eu tenho até Dificuldade de escrever De tão grande Que é um número desse Tão grande que é E o prefeito Guti Está tratando 50 milhões Como se fosse Troco de pinga No boteco Então realmente A zeladoria do município Está um caos Está caótica Para concluir Presidente A zeladoria está um caos Está caótica A gente vai continuar Fazendo nosso papel Vai continuar fiscalizando E acima de tudo Esses valores exorbitantes A palavra A vereador Danilo Gomes Bom dia Presidente Bom dia Os nobres pares Vereadoras Ao público Que nos acompanham Hoje Vim aqui nessa tribuna Mais para poder falar Passar uma informação Também aos nobres vereadores E também Deixando aqui Claro que Este mês Este vereador Faz parte da comissão Da CCJ Nós procuramos Apontuar A pautar Todos os projetos De grande importância De todos os vereadores E vereadoras Aqui Tendo em vista Que é o mês das mulheres Então nós pautamos Todos os projetos Possíveis Inclusive hoje Acho que nós temos Em média De seis a sete Projetos Pautados Que são de extrema importância Para que a gente possa Deliberar O quanto antes Nesta casa Projetos Que vem fazer A diferença Para as mulheres Quero também Aqui aproveitar Foi passado Para todos os vereadores Através de Memorando No e-mail De cada um de vocês Informando E pedindo A colaboração De cada um de vocês Vereadores Que Indicassem Quatro projetos Tendo em vista Dois projetos Desta legislatura Que são de extrema importância Não que os demais Não serão Pautados Mas nós sabemos Que todos os vereadores Aqui tem projetos De grande importância E nós precisamos Colocar Esses projetos Para serem pautados Passar pelas comissões E ser votado Como eu disse Muitos fazem a diferença Para a nossa cidade Independente Mesmo que não seja Só o das mulheres Mas Em outros segmentos Também faz a diferença E também Daqueles vereadores Nobres pares Que são de legislaturas Anteriores Também é importante Pautar Mandar para nós Para que a gente Possamos pautar Na comissão Claro Que nem todas As comissões Temos aqui 34 vereadores Se multiplicar Por dois Dá 68 projetos Só De projetos anteriores Claro Nós vamos pautar Gradativamente Aqueles projetos De grande importância Para que todos Também possam ser Reconhecidos E valorizados Nos seus projetos Nessa casa Para contribuir Para a nossa cidade Muito obrigado Presidente Obrigado a todos Tendo em vista Não haver mais Oradores inscritos No pequeno expediente Passemos a tribuna Livre Onde temos Três oradores Escritos Com a palavra O senhor Guilherme Teixeira Cavalcante Por dez minutos Para falar Sobre a saúde De Guarulhos Guilherme Teixeira Cavalcante Guilherme Guilherme não está presente Com a palavra O senhor Bruno de Souza Alencar Por dez minutos Para falar Sobre a educação No município De Guarulhos Senhor Bruno de Souza Alencar Do-lhe uma Com a palavra O senhor Rafael Ortega Rodrigues Gabriel Com a palavra O senhor Rafael Ortega Rodrigues Gabriel Por dez minutos Para falar Sobre o direito Dos animais Em Guarulhos Não havendo mais Oradores inscritos Na tribuna livre Pracemos ao grande expediente Pela ordem Vereadora Janete Rocha Pietá Senhor presidente Gostaria de saber Se está Na sua mesa Uma moção De repúdio Sim vereadora O senhor Poderia Solicitar A leitura Dessa moção Senhor presidente Defiro o pedido De vossa excelência Ao secretário Para a leitura Moção Moção de repúdio As declarações Transfóbicas Do deputado federal Nicolas Ferreiras Do PL de Minas Gerais Ao discursar No último dia Oito de março De dois mil e vinte e três Dia internacional Da mulher Daquela casa Legislativa Com uma peruca Loira Desrespeitando as mulheres Em geral Atacando especialmente Mulheres trans E ironizando Identidades De gênero Moção de repúdio Considerando que O plenário Da Câmara Federal Não é E nunca será Um local Para discursos E comportamentos Preconceituosos Considerando o teor Das declarações Jacosas E preconceituosas Do deputado federal Nicolas Ferreiras Do PL De Minas Gerais Ao discursar No último dia Oito de março De dois mil e vinte e três Dia internacional Da mulher Daquela casa Legislativa Com uma peruca Loira Desrespeitando as mulheres Em geral Atacando especialmente As mulheres trans E ironizando As identidades De gênero Considerando que Ao ironizar O feminismo E criticar Homens Que se sentem Mulheres E tentar roubar O seu lugar Do mundo O parlamentar Desligitima A identidade De gênero De muitas Travestis E mulheres Transexuais E reforça A ideia Vigente De grande Parcela Da sociedade Brasileira Que a elas Verdade São homens Vestidos De mulheres E esta premissa Faz com que Essas travestis E mulheres Transexuais Sejam impedidas De acessarem Do mercado Formal De trabalho Concluírem Seus estudos No ciclo Básico De intercorrência A transfobia Institucional Cultural Social E lhes arrasta Compulsoriamente Ao trabalho Sexual Considerando que A imunidade De um congressista Não pode ser Escudo Para a disseminação De discursos Que semeem Preconceitos E desinformação Entre a população Brasileira Considerando Também Que as agressões Transfóbicas Demostram A insignificante Estatura Moral E intelectual Daqueles que O apoiam Considerando Que é dever Da sociedade Não poupar Esforços Para combater Quaisquer Ações De violência Contra as mulheres Sejam palavras Ações E atos De ódio Considerando Que esse tipo De manifestação Homofóbica Constitui Uma grave Ameaça Ao futuro Da sociedade Brasileira Na medida Em que Estimulam Comportamentos Contrários A sociedade Justa Igualitária E democrática Que a maioria Dos brasileiros E brasileiras E brasileiros Desejam construir Considerando Que Este episódio É profundamente Triste E perturbador Infelizmente Concretiza A maneira Trágica A desigualdade E a violência Que são submetidas Continuamente As mulheres Considerando Que Este episódio Traz à tona Mais uma vez A segregação Estrutural Da sociedade Brasileira Está vivendo Atualmente Pois Isso é Considerando Que O respeito E a estrutura Basilar Do Estado Democrático De Direito E que Não podemos Permitir Que se Repita E que Requeiro Após Ouvido E aprovado Ao doutro Plenário A inserção De ata Dos trabalhos Legislativos Dessa sessão A presente Moção De repúdio As agressões Proferidas Pelo deputado Federal Nicolás Ferreiras Do PR De Minas Gerais Ao discursar No último Dia 8 De março De 2023 Dia Internacional Da mulher Daquela Casa Legislativa Com uma Peruca Loira Desrespeitando As mulheres Em geral Atacando Especialmente As mulheres Trans E ironizando As identidades De gênero Requeiro Ainda Que seja Enviado Cópia As seguintes Autoridades Ao Excelentíssimo Senhor Arthur Lira Presidente Da Câmara Dos Deputados Por meio Do endereço Eletrônico Presidencia Arroba Câmara Ponto Leg Ponto BR Ao Excelentíssimo Senhor Carlos Vilhena Subprocurador Geral Da República Por meio De endereço Eletrônico Carlos Vilhena Arroba MPF Ponto MP Ponto BR Ao Ilustríssimo Senhor Valdemar Costa Neto Presidente Partido 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 Liberal Por meio Do endereço SHS Quadra 6 Conjunto A Bloco A Sala 903 Senta Empresarial De Brasília 21 Brasília Distrito Federal DELCEP 0703 16 102 Guarulhos 13 de Março de 2023 Autora Vereadora Janete Rocha Pietá Não Agora Voltou Obrigada Vereadora Para discutir Senhor Presidente Para discutir Vereadora Olha Dia 8 De Março Eu considero Que é o dia Da mulher E nós Temos que Discutir Os Problemas Que As Mulheres Brasileiras Que são 52% Da população Sofrem E não É a hora Desculpe O termo De Molecagem Alguém me disse Assim Ah, mas ele é um moleque Então Se ele é moleque Vai para a rua E não Assume O cargo Que ele assumiu De deputado Federal Ele poderia Fazer críticas Se ele é Transfóbico Se ele é Contra Mas Ele tem que Respeitar A nós Mulheres Não Admito Uma coisa Dessa No nosso Dia Este Deputado De Minas Fazer Tal Brincadeira De mau gosto Se ele é Trans Eu não tenho Nada a ver Com isso Eu não estou Discutindo Política É política Eu não estou Discutindo Qual a preferência Dele Agora Se trans Figurar Colocar Peruca E vir Fazer Um discurso Transfóbico Num estado Democrático De direito Nós temos Que criticar Por isso O estou Criticando Será que ele Não sabe Falar sobre Feminicídio Que aumentou O feminicídio Das mulheres Pelos homens Que não aceitam Que as mulheres Digam não Isso é um tema Do dia da mulher Será que ele Não sabe Que nós Mulheres Queremos Que como Na Argentina Foi aprovado Que a dona De casa Tem direito A salário E a aposentadoria É essa Pauta Que nós Queremos E não Avacalhação Deputado Nem fala O seu nome Apesar de que Todo mundo Sabe Que o senhor Está sendo Motivo De Várias Intervenções Inclusive Deputado Federal Nicolás Ferreira As mulheres Não deixam Passar Impune E por isso É que Eu estou Enviando Essa fala Inclusive Para o Para o Seu presidente Do PL Que aqui Na região É chamado De boy Mas o senhor Não seja Esse boy Transviado Que fica Falando Coisas Desnecessárias Coisas Que na verdade Ofendem A Comunidade LGBT E principalmente Os transexuais E os travestis Não vamos Discutir Aqui Se Essas Esses homens Ou Esses Trans Estão tomando O meu lugar Não toma O meu lugar De jeito Nenhum Porque Eu tenho Espaço E eu quero Que o senhor Aí na Câmara Federal Dê apoio A lei Maria Da Penha Que mostra Os homens Batendo Em mulher Talvez O senhor Não abordou Esse tema Porque sabe Que a Violência Masculina Contra a mulher Principalmente Dentro de casa É muito grande É uma Vergonha Por isso Eu fiz Essa moção E Quero dizer Que Não dá Para silenciar Eu era Deputada Federal Com Bolsonaro E o Bolsonaro Agredia Mulheres E nós Fazíamos Críticas E levávamos Para a Comissão De ética E os Deputados Diziam assim Ah Mas isso Passa Ele Aprende Não Isso é Isso é brincadeira Isso não É brincadeira Não Isso aí É intolerância E intolerância Hoje no Brasil É crime Por isso Eu Solicito Essa Transmissão Para O Arthur Lira Presidente Da Câmara Para o Procurador Geral da República Carlos Alberto Vilena E Para o Presidente Do Partido Deste Deputado Nicolás Ferreira De Minas Vamos Trabalhar Pela Mulher E nós Mulheres Exigimos Que você Fale Dos nossos Problemas E não Fuja Do assunto E não Faça Palhaçada Porque A Câmara Federal Não é Para isso Questão Questão de ordem Presidente Questão de ordem Vereador Maurício Brinquinho Gostaria de Justificar a ausência Do vereador Marcelo Seminaldo Por questões Parlamentárias Ou Partidárias Registrado Vereador Pela ordem Vereador Romulo Pelo Cicum Professor Romulo Senhor Presidente Eu vim aqui A tribuna Mais uma vez Falar dos problemas Gravíssimos Que está acontecendo Lá na região Da Vila Ni Especificamente No Izildinha Lá no Guaraci Lá no Jardim Laurita Em função Das enchentes Que está acontecendo Mesmo Sem chover O caso Lá está grave Muito grave Nós sabemos Que o governo Do estado De São Paulo Tem as suas Responsabilidades Fecha Comporta Comporta Das barragens Aqui Da parte Da Penha Abre lá de cima E aí a população Daquela Daqueles bairros Que eu citei Continua Dentro d'água Então É um enchente Permanente Como Já aconteceu Outras vezes Eu não estou falando Que é nobidade Já aconteceu Anos anteriores Mas O governo Do estado De São Paulo O prefeito Da cidade de Guarulhos Tem que Junto com Com os prefeitos Do Alto Tietê Tem que Criar uma Criar uma pressão Em cima do governador De São Paulo E cobrar Uma coisa Que já Vem falando Desde 2010 Que é a criação Do parque linear Se não Criar o parque linear Se não For construir O parque linear Aí A altura No No leito Do Tietê Como Esse projeto Já existe Já existe Não é criação Não é invenção Os técnicos Do 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 dae já falava isso já falava isso já falava isso desde 2010 que com a criação do parque linear Resolve todo o problema daquelas enchentes ali do 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 lado de Guarulhos principalmente né que o lado de São Paulo já foi já foi resolvido então é aqui fazendo de novo a denúncia pedindo para o prefeito de Guarulhos encabeça esse movimento encabeça esse movimento aqui no Alto Tietê Para ver se o governador de São Paulo tem a piedade dessa população que está lá submersa está dentro da água não pode sair nem para trabalhar porque a água está da está dentro das casas das pessoas Para encerrar Muito obrigado Pela ordem presidente Pela ordem vereador Anistaldo Pelo 5 um senhor presidente Pelo 5 um pastor Anistaldo Senhor presidente boa tarde boa tarde nobres pares senhoras e senhores que nos assistem Senhor presidente tendo em vista que na última quarta-feira este vereador não pôde estar presente na sessão Pois ele estava em reunião partidária E eu não tive senhor presidente o privilégio de estar aqui no dia 8 de março Que é o dia internacional das mulheres E eu quero aproveitar o ensejo agora nesta segunda-feira embora um pouco atrasado Mas parabenizar todas as mulheres em especial as vereadoras desta casa Parabenizar todas as mulheres do nosso país e por que não dizer todas as mulheres do mundo O que seria de nós homens né se não fosse as mulheres Então o nosso parabéns e lembrando que o dia 8 é um dia especial para mim também Assim bem como senhor presidente para o doutor Sandes né doutor Porque o dia 8 de março é o dia do nosso aniversário E nós somos privilegiados Porque nascemos justamente no dia internacional das mulheres Então eu queria Nesses segundos que me restam senhor presidente Fazer aqui um pequeno comentário Não fazendo crítica a ninguém Mas o dia 8 de março ele é tão importante Que ele sobrepuja né Qualquer comentário de plenário Qualquer fala de plenário E é muito raso É muito raso A gente discutir aqui as opiniões E deixando de lado o dia 8 Que é um dia especial Que é o dia internacional das mulheres Então esse dia Ele está acima De qualquer discurso De qualquer polêmica E nós temos que honrar Acima de tudo A Deus Pela vida das mulheres Parabéns A todas as mulheres Do nosso país Da nossa cidade Em especial Que Deus abençoe A todas as mulheres Pela ordem Pela ordem Vereador Paulo Roberto Secna Nesse momento senhor presidente Eu quero declinar o meu nome Da comissão de finanças e orçamento Por motivos Óbvios E justos Registrado vereador Pela ordem presidente Pela ordem Vereador Wellington Bezerra Pelo 151 presidente Pelo 151 Wellington Bezerra Do PRTB Boa tarde É Já faz alguns anos Que eu me deparo Com uma situação E sinceramente Eu ainda não encontrei Respostas E eu gostaria De aproveitar Esse mês O mês Da mulher E principalmente As colegas vereadoras Aqui dessa casa Pedir Conselho Direcionamento Enfim Para o que eu vou Apresentar aqui Sexta-feira Eu recebi Uma denúncia De uma Criança De sete meses Que foi abusada Sexualmente Aqui próximo Do aeroporto A família Só descobriu Porque encontrou Sangue Na fralda Da bebê Hoje Eu estive Com a família Aqui No conselho Tutelar Do Taboão Enfim Estou acompanhando A família Mas O que me chama Muita atenção É que a mãe Dessa bebê Ela tem 22 anos De idade Essa criança Já é a terceira Criança dela E Toda semana Nós nos deparamos Com famílias De mães Que tem muitos Filhos Que passam por Situações Semelhantes E nós Não encontramos Um meio De ajudar Essas crianças E essa mãe A questão Que eu quero Levantar aqui É O que fazer Com mulheres Que dão A luz De forma Indiscriminada Mulheres De 20 25 anos 30 anos Outro caso Que eu estou Uma mulher De 34 anos Que já está No oitavo Filho O sétimo Filho dela O oitavo Filho dela O ano passado Em novembro Já nasceu Sob júdice Então o que fazer Para ajudar Essas crianças E essas mulheres Principalmente Porque não querem Fazer pré-natal Não querem Não aceitam O aconselhamento Da equipe médica De colocar um Dio por exemplo O que fazer É necessário Proteger as mulheres Sim é necessário Proteger as mulheres Mas até quando Até quando Uma mulher Fértil Espero que a minha Fala não seja vista Como uma fala Machista Porque eu iniciei Falando aqui Que eu preciso De ajuda Eu preciso saber Como nós podemos Ajudar essas mulheres Como nós podemos Ajudar essas crianças Porque uma mulher Como essa De 22 anos de idade Quantos filhos Ela ainda não vai Colocar no mundo E vai nascer Sob júdice E vai sofrer E vai ser abusado Sexualmente Como essa bebê Que eu recebi E estou ajudando Na sexta-feira Até quando Então se as vereadoras Que estão aqui Puderem me ajudar Se nós pudermos Nos unir Para criar algo Nessa cidade Algum mecanismo Para ajudar Essas mulheres E as crianças Eu estou à disposição Por favor Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Danilo Gomes Vereador Leandro Estava na frente Pode vereador Fica à vontade Cedo a palavra Pela ordem Vereador Leandro Dourado Obrigado Presidente A minha questão de ordem Minha questão de ordem Eu queria saber Dessa presidência Como que se encontra O portal transparência Da Câmara Pelo que eu venho apurando Tentando entender O portal transparência Parece que ele está fora do ar Existe um prazo Para o portal Ele voltar A funcionar Ou não Vereador Eu vou pedir Essa informação A assessoria Técnica da Câmara E passo a informação Para o senhor Perfeito Presidente Só para concluir Minha questão de ordem Que o que chama atenção Nós temos a lei federal 12.527 De 18 de novembro De 2011 Que garante Que todas as informações Elas têm que ter Uma transparência E várias pessoas Vêm me questionando Falando Olha A gente está tentando Acessar o portal Transparência E a gente não consegue Localizar Várias questões Por exemplo De contratos De nomeações Enfim Então aguardo Presidente Fazendo esse pedido De uma forma verbal Para que a gente possa Sanar isso Quanto antes Sendo uma vez Que a gente Como legislativo A gente sabe Da transparência Que tem que ter De toda a seriedade Que a gente tem aqui Enquanto parlamentares Dessa casa E a população Quando ela nos cobra Eu falei assim Não, vou fazer o meu papel E vou questionar isso aí E tenho total certeza Que essa casa Vai dar Vai dar sequência Vai dar o andamento Da melhor forma possível Obrigado Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Danilo Gomes Pelo 5-1 Presidente Pelo 5-1 Novamente Boa tarde Ao público Que nos acompanha Quem está aqui Nos assistindo Aos vereadores Como eu falei No pequeno expediente Referente A esse mês Mês das mulheres Foi falado aqui Pelo vereador Nobre vereador Pastor Wélito Bezerra Referente Aos Casos De doença Diretamente As mulheres Brasileiras Todas as mulheres No geral Este vereador Inclusive Para os demais Vereadores aqui Nós gostaríamos Gostaríamos que Fizéssemos uma aliança Vereador Presidente Ticiano Líder Gilvan E os demais André Alves Que apoiaram Deputados Também Que foram eleitos Graças a Deus Deputados estaduais Deputados federais Para que pudesse Semana que vem Até o final do mês Este vereador Está indo até Brasília Também na Câmara Na Assembleia Buscar De alguma forma Parcerias Verbas Para a nossa cidade Para que pudéssemos Comprar Destinado Essa verba Para a Secretaria da Saúde Presidente Para que pudéssemos Comprar Uma carreta Itinerante E pudesse ser feito Não só no mês Das mulheres Exame De mamografia Tendo em vista Que quando é constatado O câncer de mama Pastor Anistaldo No início A probabilidade De cura Ela é muito grande Graças a Deus Ela é muito grande Mas infelizmente Quando Não se consta Não é constatado Com antecedência Felizmente As pessoas Vêm a falecer Numa facilidade Numa rapidez enorme Então por isso Para me concluir Presidente Eu peço aqui Os nobres pares Que tiver contato Com os deputados Em Brasília Ou na Assembleia Que peçam Para que possam Destinar uma emenda Para a cidade E essa carreta Poder fazer Exames Durante os 365 Dias do ano Com profissional Em diversas áreas Diversos bairros Da nossa cidade E presidente E presidente Para concluir A minha fala E o meu tempo Eu queria aqui pedir Um minuto de silêncio Justamente Para uma amiga Da família Sibeli Santos Que faleceu Nessa última sexta-feira Vítima do câncer de mama Que foi descoberto No mês de dezembro E infelizmente Não teve condição Nem oportunidade De se salvar Dessa doença Maligna Que é esse câncer Então eu gostaria De pedir um minuto De silêncio Em homenagem A essa pessoa Que é muito querida Da igreja católica No Parque Micaio Da Paróquia Santa Luzia Defiro o pedido De vossa silência Um minuto de silêncio Em homenagem A senhorita Sibeli Obrigado presidente E aí Contra-se sobre a mesa As atas das seguintes sessões Um Sexta sessão ordinária De vinte e sete de fevereiro De dois mil e vinte e três Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Dois Sétima sessão Ordinária De primeiro de março De dois mil e vinte e três Está aberta a palavra Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Tendo em vista Que o requerimento Número Vinte e quatro Sete e oito De dois mil e vinte e dois De autoria da vereadora Carina Soltur Solicitando a abertura De uma comissão especial De inquérito Sei Para apurar possíveis Ocorrências De irregularidades No registro Da frequência Dos médicos Que atuam Na rede pública Municipal de saúde Cumpriu o disposto No parágrafo Primeiro do artigo Cento e dois Do regimento interno Os vereadores Maurício Brinquinho PT Carina Soltur E Romildo Santos PSD Jaime Júnior Republicanos Carol Ribeiro PSDB Sandra Gileno Patriota Rafael Acosta DC Geraldo Celestino PSC E Márcia E Márcia E Márcia Tasquete Foram indicados Que poderão participar Desta comissão Pois estão impedidos Pelo artigo 45 Do regimento interno Tendo em vista A atual proporcionalidade Partidária Registrada Nesta casa de leis E os impedimentos Apontados Solicitamos Aos partidos União Brasil MDB PSOL PTB AGIR E PRTB Que se reúnam E indiquem Entre si Um membro Para compor a comissão Solicito Tendo em vista A aprovação Do requerimento 377 2023 De autoria Da vereadora Janete Rocha Petá Que dá abertura Na comissão Especial de estudos Para averiguar A política De imigração Na cidade De Guarulhos Ocorrido Na quinta sessão Ordinária Realizada No dia 15 De fevereiro Solicito As lideranças Partidárias Que procedam As suas indicações Para a composição Da comissão Que deverá analisar O assunto Sendo que O prazo Para indicações É de duas sessões Ordinárias Parágrafo segundo Do artigo 90 Do regimento interno Deverá ser observada A proporcionalidade Partidária Inciso primeiro Do parágrafo quarto Do artigo Noventa O número de membros Não poderá Ultrapassar A onze Inciso segundo Do parágrafo quarto Do artigo noventa A vereadora Janete Rocha Pietá Por ser autora Da proposta Será a presidente Dos trabalhos Conforme disciplinado Pelo parágrafo primeiro Do artigo noventa Do regimento interno Diante da proporcionalidade Partidária Registrada nesta Edilidade E do número De vagas Os partidos Que tem vaga Garantida Nesta comissão São PT Um Já composta pela vereadora Janete Rocha Que investiga a questão dos médicos Que batem o ponto E não exercem o trabalho Isso Então Indico esse vereador Para participar da comissão Representando O partido PDT Registrado E friso a necessidade Presidente De não só na saúde Mas outros setores Outros departamentos também A necessidade De a gente ver Porque existem Outras situações De funcionários públicos Que batem o cartão E não trabalham Não só na saúde Registrado 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 Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Gilvão Passos Senhor presidente Para justificar A ausência do vereador Jorginho E da vereadora Carlinda Por compromisso partidário Registrado 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 E tem primeiro Leitura Discussão Em votação Em votação Do requerimento 432-2023 Informações Sobre a regulamentação Da lei 8.015-2022 Que ele trata De incentivos fiscais As empresas que contatam Mulheres vítimas De violência doméstica Autora Vereadora Em discussão Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Perlones Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovado Camince 3 Item 3 Leitura Discussão E votação Do requerimento 438-2023 Informações Sobre o terreno Público Localizado A rua Turbolândia 615 Bairro Vila Nova Bom Cesso Autor Vereador Sérgio Magno E em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovado Em Camince 4 Item 4 Leitura Discussão E votação Do requerimento 439-2023 Informações Sobre a área Dos jardins Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Em Camince 5 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 442-2023 Informações Sobre o cronograma Para a execução De finalização Do sistema De calçamento Do parque Residência Albambi Autor Vereador Sérgio Magno Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 6 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 452-2023 Informações Sobre a venda De área pública Da rua Arminda de Lima Onde funcionava A sede da Progoru Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Em Camince 7 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 453-2023 Informações Sobre a contratação De fundamentação Da fundação Instituto Administração Pela Secretaria Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 8 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 454-2023 Informações Sobre a área Pública Sem destinação Ou uso Ou a implantação De PEV No Parque Residencial Bambia Autor Vereador Danilo Gomes Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As permanências Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 9 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 481-2023 Informações Informações Sobre o controle De fiscalização No tocante A qualidade De terra Depositada No curso De água Do córrego Paratimirim Na Várdia Do Rio Tietê Autor Vereador Professor Romulo Ornelas Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Como estão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 10 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 482-2023 Informações Sobre os motivos De veículos Serviços Da Secretaria De Educação Estar circulando Em área Particular Autor Vereador Professor Romulo Ornelas Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis As pertenências Com a questão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 11 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 483-2023 Informações Sobre a realização De fiscalização Sobre o cumprimento Da faixa Do domínio Que determina O processo Administrativo 6570-2015 Autor Vereador Professor Romulo Ornelas Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Nantes Com a questão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 12 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 484-2023 Informações Sobre a realização De fiscalização Sobre o cumprimento Da faixa De preservação Ao longo Do córrego Paratimirim Determinado Por processo Administrativo 6570-2015 Autor Vereador Professor Romulo Ornelas Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Nantes Com a questão Os contratos se manifestem Encerrada A votação Aprovado Em Camince 13 Item 13 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 491-2023 Informações Sobre a desobstrução Das galerias Localizadas Na Ruta Turbolândia No bairro Nova Bom Cesso Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Nantes Com a questão Os contratos Se manifestem Encerrada Votação Aprovado Em Camince 15 14 Item 14 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 492-2023 Informações Sobre a execução Do projeto Do programa Minha Casa Minha Vida Atualmente Na cidade De Guarulhos Autora Vereadora Janete Rocha Pietá Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Nantes Com a questão Os contratos Se manifestem Aprovado Em Camince 16 Item 15 15 Item 15 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 493-2023 Informações Sobre a violência Doméstica e familiar Contra as mulheres Menores de idade Na cidade de Guarulhos Autora Vereadora Janete Rocha Pietá Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Nantes Com a questão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Rafael Costa Gostaria que os itens 9, 11, 12 Fosse encaminhado Para a comissão Do meio ambiente Por favor Defiro o pedido De vossa excelência Vereador 16 Senhor presidente Gostaria de aproveitar O ensejo também Gostaria de pedir Que todos A resposta De todos os requerimentos Fosse enviado Ao gabinete Deste vereador Defiro o pedido De vossa excelência Obrigado Item 16 Item 16 É o senhor secretário Para a leitura Leitura Discussão Em votação Do requerimento 496 2023 Informações Sobre suicídios Tentativos E suicídios Automutilação Registrados Na cidade De Guarulhos Em 2022 Autora Vereadora Janete Roche Petá Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favorados Para o Bernalês Conestão Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 17 Item 17 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 501 2023 Informações Sobre as áreas Em estado De alerta E risco eminente De desastres naturais E decorrência De fortes chuvas Nos meses De janeiro A fevereiro De 2023 Bem como Medidas De prevenção Adotadas Autora Vereadora Marcia Tascetti Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Para o Bernalês Conestão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 18 Item 18 Leitura Discussão E votação Do requerimento 513 2023 Informações Sobre estudos Sobre Estudos Para a instalação De ventiladores Sobre E a falta De itens Descartáveis Essenciais Na UPA Paraíso Autor Vereador Rafael Acosta Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Para o Bernalês Conestão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 19 Item 19 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 515 2023 Informações Sobre a entidade Denominada AVIC Associação De valorização E integração Das comunidades Situada Na rua Esplanada No número 259 Jardim Presidente Dutra Autor Vereador Rafael Acosta Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Para o Bernalês Comestão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 20 Item 20 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 516 2023 Informações Sobre o ginásio Pascual Tomeu Autor Vereador Wesley Casaforte Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Para o Bernalês Comestão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 21 Item 21 Leitura Discussão E votação Do requerimento 517 De 2023 Informações Sobre o loteamento Denominado Jardim Das Oliveiras 2 Autor Vereador Wesley Casaforte Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Para o Bernalês Comestão Os contratos Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 22 Item 22 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 522 De 2023 Requer Cópia De documentos Relativos A empresa Vencedora Do certame CP 34 De 2022 DCL Referente A licitação Da concessão Administrativa De serviços De eliminação Pública Da cidade Autor Autor Vereador Lucas Sanches Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Como estão Os contratos Se manifestam Encerrada A votação Aprovada Em Camince 23 Item 23 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 526 Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Menos De São Os contratos Se manifestam Encerrada A votação Aprovada Em Camince 24 Item 24 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 527 De 2023 Solicita A cópia De inteiro Teor Dos volumes 80 81 82 Do processo Administrativo Número 71 101 De 2017 Autor Vereador Maurício Brinquinho Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Menos Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camince 25 Item 25 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 529 De 2023 Informações Sobre a data De instalação Da sinalização De trânsito Referente Aos equipamentos Fixos De fiscalização Eletrônica Ostensiva Lombada Eletrônica Da rua Dona Tecla Autor Vereador Marcelo Seminaldo Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Por Menos Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camince 26 Item 26 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 532 2023 Informações Sobre o atendimento Médico Eletrônica 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 Do requerimento 534 20 20 20 20 Informações Sobre o atendimento Médico Da UBS Belvedere Autor Vereador Leandro Dourado Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Supernantes Com Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 31 Item 31 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 537 20 23 Informações Sobre o atendimento Médico Na UBS Taboão Autor Vereador Leandro Dourado Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Supernantes Com Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 32 Item 32 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 545 20 23 Informações Sobre a área Esportiva De lazer Situada Na rua 12 Jardim do Olíbo No autor Vereador Professor Romulo Ornelas Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camice 33 Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Jaime Júnior Solicito Cópia Dos requerimentos 3 13 16 25 Por gentileza Defiro o pedido De vossa excelência Peço a diretoria De plenária Que encaminhe Para o vereador 33 Item 33 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 548 2023 Informações Sobre a ampliação Do aterro Sanitário Municipal Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovado Em Camice 34 Item 34 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 549 2023 Informações Sobre o deslizamento Ocorrido No aterro Sanitário Municipal Em 2018 Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanecem Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camice 35 Item 35 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 550 2023 Informações Sobre a implantação Da parceria Pública Privada Na rede Municipal De educação De Guarulhos Referente A lei 7890 2021 Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanecem Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 36 Item 36 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 551 2023 Informações Sobre o número De crianças Atendidas Na rede Municipal Própria Conveniada Sobre a educação Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanecem As questões Contra Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 37 Item 37 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 552 2023 Informações Sobre o quadro De diretores E diretoras Das escolas Municipais Efetivos Designados Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem As questões Contra Se manifestem Encerrada Votação Em Camice Aprovado Item 38 Item 38 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 553 2023 Informações Sobre os valores Investidos Na educação Municipal Nos exercícios De 2017 A 2022 Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovado Em Camice 39 Item 39 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 554 2023 Informações Sobre autos De vistoria Do corpo De bombeiros Nas escolas Municipais Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanentes Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 40 40 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 555 2023 Informações Sobre as obras De restauro E recuperação Do patrimônio Histórico Denominado Sítio da Candinha Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanentes Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 41 Item 41 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 556 2023 Informações Sobre os imóveis Locados Pela Prefeitura Autor Vereador Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanentes Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada Votação Aprovada Em Camice 42 Item 42 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 557 2023 Informações Sobre a locação Do imóvel Na Avenida Tiradentes 2521 Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada A discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permanentes Como estão Os contrários Se manifestem Encerrada A votação Aprovada Em Camice 43 Item 43 Leitura Discussão Em votação Do requerimento 558 2023 Informações Sobre os valores gastos Com comunicação Dos exercícios De 2020 A 2022 Autor Vereador Edmil Sousa Em discussão Encerrada Discussão Em votação Os vereadores Os vereadores De cesta básica na Prefeitura dos exercícios de 2017 a 2022. Autor, vereador de Mio Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 47. 47. Leitura, discussão e votação do requerimento 562-2023. Informações sobre a coleta seletiva de resíduos solo na cidade de Guarulhos. Autor, vereador de Mio Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 48. Item 48. Leitura, discussão e votação do requerimento 563-2023. Informações sobre a existência do programa de arborização da cidade de Guarulhos. Autor, vereador de Mio Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 49. 49. Leitura, discussão e votação do requerimento 564-2023. Informações sobre a existência do programa de atendimento às mulheres vítimas de violência no exercício de 2017. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 50. 50. Leitura, discussão e votação do requerimento 565-2023. Informações sobre o andamento do processo administrativo 45-231-2017. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 51. Item 51. Leitura, discussão e votação do requerimento 574-2023. Informações sobre o projeto visando a pavimentação na rua Adonirã Barbosa, Jardim das Oliveiras 2. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Autor, vereador André Alves. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 52. Item 52. Leitura, discussão e votação do requerimento 584-2023. Informações sobre o semáforo localizado na avenida Capitão Aviador Walter Ribeiro, em frente à base aérea que atualmente se encontra desligada. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 53. 53. Leitura, discussão e votação do requerimento 585-2023. Informações sobre o transporte escolar gratuito para os alunos de estágio 1, na EPG Marfilha Belote Gonçalves. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 54. Item 54. Leitura, discussão e votação do requerimento 591-2023. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 55. Item 55. Leitura, discussão e votação do requerimento 593-2023. Informações sobre a política pública de agricultura urbana, autor, vereador Ademir Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, 56. 56. Leitura, discussão e votação do requerimento 595-2023. Informações sobre as feiras orgânicas do município de Guarulhos, autor, vereador Ademir Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 57. 58. 58. Leitura, discussão e votação, do requerimento 598-2023. Informações sobre o saneamento básico do município de Guarulhos, autor, vereador Ademir Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 59. 59. Leitura, discussão e votação, do requerimento 600-2023. Informações sobre o investimento de políticas públicas voltadas para a juventude, autor, vereador Ademir Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 60. Item 60. Leitura, discussão e votação, do requerimento 601-2023. Informações sobre as moradias regularizadas para habitação, por meio de ações da Secretaria de Habitação, ou parceria com o Governo Estadual. Autor, vereador Ademir Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, item 61. 61. Leitura, discussão e votação, do requerimento 602-2023. Informações sobre a dificuldade de realizar matrícula nas escolas da rede municipal da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince, 62. Meia dois, leitura, discussão e votação, do requerimento 603-2023. Informações sobre a execução orçamentária nos exercícios de 2017 a 2022. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em Camince. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Gostaria de solicitar a cópia para o meu gabinete do item segundo, sexto, trigésimo terceiro, trigésimo nono, quadragésimo quinto, quadragésimo sexto, quadragésimo sétimo, quinquagésimo quarto, quinquagésimo sétimo, quinquagésimo oitavo, quinquagésimo nono e sextagésimo segundo. Pela ordem, presidente. Não é melhor de que a todos. Defiro o pedido de vossa excelência. Gostaria também de solicitar a cópia dos itens. Pela ordem, vereador Leandro Dourado. Gostaria de solicitar a cópia dos itens vinte, vinte e dois, quarenta e cinco, cinquenta e dois, cinquenta e três, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois. Defiro o pedido de vossa excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lárcio Santos. Senhor presidente, solicitar a vossa excelência que quando chegar a resposta do item sexto, nono, décimo primeiro, décimo segundo, vigésimo segundo, trigésimo nono, quadragésimo primeiro e quadragésimo quinto, que seja encaminhado cópia ao gabinete deste vereador, presidente. Defiro o pedido de vossa excelência, peço à diretoria de plenário que assim que chegar as informações encaminhe para os vereadores. Muito obrigado. Item meia três. Meia três, leitura, discussão e votação do requerimento. Leitura, discussão e votação do requerimento seiscentos e vinte e quatro de dois mil e vinte e três. Requer informações sobre o andamento do processo administrativo vinte e um mil novecentos e oitenta e seis, dois mil e cinco, bem como cópia do inteiro teor. Autor, vereador Ticiano, americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em camice. Meia quatro. Item meia quatro. Leitura, discussão e votação do requerimento seiscentos e vinte e sete dois mil e vinte e três. Informações sobre a quadra poliesportiva localizada na Viela Abril, com a rua Dionísio Diogo de Faria, no Parque Continental I. Autora, vereadora Sandra Gireno. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em camice. Item meia cinco. Item meia cinco. Leitura, discussão e votação do requerimento seiscentos e quinta e seis de dois mil e vinte e três. Informações sobre os atendimentos médicos na UBS e Vila Barros. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contratos se manifestem. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em camice. Item meia sete. Item meia sete, leitura, discussão e votação, do requerimento seiscentos e sessenta e dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS e Vila Fátima. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Em encerrada a votação, aprovada em camice. Item meia nove, ao senhor secretário para a leitura. Meia oito, senhor presidente. Meia oito. Item meia oito, leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia um, dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS e CECAP. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Agora sim. Item meia nove. Sessenta e nove, leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia dois, dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS, Cavadas. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Setenta. Setenta, leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia três, dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS, Tapejica. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Sete e um. Item sete e um. Setenta e um. Leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia quatro, dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS, na UBS Munhoz. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Sete e dois. Sete e dois. Leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia cinco, dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS, Ponte Grande. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Sete e três. Sete e três. Leitura, discussão e votação, do requerimento meia meia dois mil e vinte e três. Informações sobre o atendimento médico na UBS, Flor da Montanha. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, solicitar a vossa excelência que seja consultado o plenário oportunamente, para que do item sete e sete ao cento e dezoito, seja de forma simbólica, senhor presidente. Em momento oportuno, vereador. Por razões óbvias? Exatamente, por motivos óbvios. Item sete e quatro. Sete e quatro. Leitura, discussão e votação do requerimento meia meia oito de dois mil e vinte e três. Informações sobre os atendimentos médicos na UBS, Paravente. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Item sete e cinco. Setenta e cinco. Leitura, discussão e votação do requerimento meia meia nove de dois mil e vinte e três. Solicita a cópia de inteiro teor no processo administrativo meia quatro meia nove sete de dois mil e vinte e dois. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Sete e meia. Setenta e seis. Leitura, discussão e votação do requerimento seiscentos e setenta e um de dois mil e vinte e três. Informações sobre o contrato entre as empresas A3 Terraplanagem e Engenharia Limitada e a Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, permanentes como estão, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passemos a ordem do dia. Suspendo a sessão por cinco minutos. Reaberto os trabalhos. Tendo em vista que entramos na ordem do dia e precisamos de quórum qualificado, visualmente não é possível, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a décima sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos pelo vereador presidente da Casa, Ticiano Americano. Hoje, durante o pequeno expediente, um dos principais assuntos debatidos pelos vereadores foi a saúde pública municipal. Já no grande expediente, foram aprovados setenta e seis requerimentos com pedidos de informações diversas dos vereadores. E, além disso, na ordem do dia, os vereadores chegaram a entrar na ordem do dia, mas por falta de quórum parlamentar, não puderam dar prosseguimento à sessão e, de fato, votar dos projetos previstos. A gente vai encerrando, então, essa transmissão ao vivo, mas você pode continuar assistindo a programação da TV Câmara Guarulhos com o nosso Jornal da Câmara, que tem um resumo das atividades parlamentares durante a semana. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima sessão ordinária. A gente se vê na próxima sessão.